Quer saber muito mais sobre o vinho brasileiro? Então se liga! Então, se você tem interesse pelo vinho brasileiro, você tem que conhecer o Projeto Brasil de Vinhos, você tem que entrar no site deles, lá você vai encontrar muita informação legal sobre o vinho brasileiro, você vai conseguir fazer buscas sobre os vinhos por região, então que região produz o que, ainda não tem todas, mas tem boa parte das regiões vinícolas do Brasil, você vai conseguir procurar pelo vinho que você prefere, tinto, cruzeiro, espumante e pelo tipo de uva, tem gente que só conhece o vinho ainda pelo tipo de uva que gostou, e aí você vai conseguir procurar lá que vinícolas brasileiras fazem aquele vinho com aquele tipo de uva. Além disso, você vai ter muita informação sobre as vinícolas, fotos, detalhes, contatos para você comprar seu vinho e tudo mais. Você vai conseguir saber aonde essas regiões e essas vinícolas estão localizadas para você conhecer pessoalmente e tudo mais. E além de ter um blog, nesse blog do Brasil de Vinhos, você vai ter notícias super interessantes, novidades e muito mais informação, fotos, etc, sobre os vinhos brasileiros. Então, não deixe o pessoal te conhecer. Tchau! 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 Além do site do Brasil de Vinhos, não deixe de conhecer o Instagram deles. No canto superior direito do site, basta você clicar no ícone lá que você vai sair direto no site do Instagram deles. E o Instagram é uma forma mais rápida e eficiente de você ter essas informações em tempo real. Então nos Stories, no Destaque, no Feed do Brasil de Vinhos, você vai encontrar muita informação sobre o fim brasileiro, as vinícolas cadastradas, o que elas estão lançando, onde elas se situam. Não deixe de conhecer esse Instagram. Segue lá que vai valer a pena. Pois é pessoal, nesse episódio 21 do nosso podcast, a gente quis apoiar esse projeto que é fantástico, a divulgação do vinho brasileiro. Não deixe de acompanhar, a gente está indicando porque realmente vale a pena, facilita muito a quem quer conhecer melhor o vinho brasileiro, saber onde comprar, onde visitar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio. Segue a gente, que estamos trabalhando para ter os episódios com conteúdo cada vez mais legal. Um abraço e até a próxima taça.